Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bom dia análises começando, hein? Ó, bom dia notícias e bom dia de membros, e olha, o bom dia de membros hoje tá afiado, dá uma olhada lá se você não é membro do canal ainda, tá perdendo tempo, é um valor irrisório, você prestigia o canal, você patrocina o canal, eu ficarei muito feliz de ter você comigo, e claro, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos muito interessantes, análises matinais ali diárias, basicamente, e hoje tem live de membros, hein? Hoje, 8 da noite, live de membros aqui, uma horinha que a gente fica batendo papo, tirando dúvida, análise, tudo ali com os membros do canal, uma live muito mais pessoal ali, próxima, bem bacana, tá? Enfim, dá uma olhada no Bom Dia Notícias, também tem coisas importantes lá, depois da vinheta a gente começa o nosso Bom Dia Análises Oficial. Bora lá então, Oi BR13, hein? 460.1 milhões de ações alugadas no dia de ontem, tá? A contação caiu centavo, nossa querida Oi ainda patinando ali com alugadas bem em alta no dia de ontem, um dia também de baixíssimo volume, né? Uma segunda-feira, basicamente, nula aí pra nossa querida Oi BR13, o mercado como um todo, tá? Tem papo aí de arbitragem da Anatel, chegando aí com capital pra Oi, mas o que mais importa é realmente a saída da recuperação judicial e o nascimento da empresa, tá? Que dizem a própria equipe ali, executivos da Oi, que é dentro de algumas semanas o final da recuperação judicial. Então, todo mundo muito ansioso, por quê? Porque esse final da recuperação judicial destravará aí a cotação, provavelmente, vai dar uma subidinha, né? Obviamente, a galera sonha bastante com o aumento explosivo de cotação de um dia pro outro, mas eu já cansei de falar, tire essa ideia da cabeça, tá bom? Não seja imediatismo, tudo o que você pensa que remete ao imediatismo na renda variável, tire da sua cabeça. Ah, Peter, eu trabalhei posição na Oi, trabalhei posição na Via, trabalhei posição na Cash, na LocalWeb, no Banco Inter, que vai explodir amanhã, vai subir quando? Nossa, quanto é que vai subir ali no final da recuperação judicial? Quanto você acha que explode no dia seguinte? Meu, esquece essa ideia de sardinha ansiosa imediatista, para com isso, tá? Oi é longo prazo, tá? E se explodir, por que você vai vender? Continuar rodando longo prazo. Quer vender na alta? Tem que saber, tá? Mas enfim, oizinha é longuíssimo prazo aí, é investimento, tá bom? Enfim, recado dado, tá? Se quiser ficar sonhando aí de olho aberto, pode ser, mas enfim, quem fica sonhando aí, acaba não fazendo nada, tá? Vamos lá. IRB, lá no 206, 195 milhões de alugadas, volta a subir, tá? E se eu não me engano, IRB pegou o posto de maior queda no dia de ontem, foi um tombo de 4,63% aí de queda, pancada, hein? Só que nós tínhamos na sexta-feira 6,4% de alta. De qualquer maneira, também foi um tombo sem muito volume e o afterzinho sobe um centavo ali pro 207. IRB no fundo do poço, IRB sendo IRB. Mercadinho ainda no revés aí, mercado ainda na contramão, tá? Vamos lá. PetroRio, 22,79, são 52,4 milhões. Nós temos uma PetroRio com leve acréscimo de alugadas. Lembrando que ela foi uma das únicas altas, né? Do dia de ontem de PetroRio, 3R Petroleum, Petrobras. Já falei um pouquinho mais sobre Petrobras no Bom Dia de Membros de hoje. E PetroRio acabou sendo esbarrada também em uns conteúdos mais exclusivos, tá? De qualquer maneira, vou repetir aqui o que eu falei ontem lá no nosso fechamento diário, tá? Gráfico de 60 deixa um pouquinho mais de contexto. Nós ainda não conseguimos passar os 22,90, né? Continuamos aí como região de resistência. É um patamar bem importante. Nossa, querida Petro... Eu vou até marcar. Vou parar de só falar dessa região. Vou marcar aqui, ó. Deixa no 22,91. Vale a pena observar esse patamar de preço. E cuidado com petroleiras de qualquer maneira, tá? Fez repique aqui no 22,90. Não seria uma surpresa agora uma quedinha, tá? Cuidado com esses ativos, tá? Cuidado para não comprar alta de curto prazo e entrar em choque. Pose 3 anos 5,6 são 10,589 milhões de contratos. Alugadas de positivo continuam subindo. Mas vale lembrar, tem que dar o crédito aí que positivo realmente subiu no dia de ontem. Porém, né? A gente já viu essa alta ali acima dos 6,17 ali dia 27 de junho. E olha lá o que aconteceu depois, tá? Eu não coloco minha mão no fogo por pose 3, não. Gráfico semanal aí já veio de grandes pancadas. O ativo é uma óbvia tendência de queda, né? Pode ser que ele faça um repique, inclusive, né? Depois cair um pouquinho mais até uma LTA, por exemplo. Cuidado com pose 3. Também não vejo muito motivo para uma ponta compradora aqui. Mas esse sou só eu, é minha opinião, tá? Vamos lá. BR-FS 13, 14,73. Nós temos 53,4 milhões de contratos. Então, 748 milhões de volume. BR-FS 13, junto com todas as suas irmãzinhas ali, BIF 13, JBS e Marfrig. Subiram bem no dia de ontem, tá? São 3,15%. Se eu não me engano, foi a maior alta aí das alimentices aqui para BR-FS 13. É óbvio, se ela tá aqui, né? Óbvio que é a maior alta, né? E aí nós temos uns fundos ascendentes e uma região de topo aqui no patamar dos 15,68 para rompimento, tá? A BR-FS 13 buscou realmente petróleo, né? Lá pro fundo do poço. Mas pode ser uma hora boa aí de ponta compradora para rompimento. Claro que você já perdeu grandes percentuais de alta se comparado com os fundos. Mas BR-FS 13 deixou uns candles mensais aqui de pavio. Uma força compradora aí reagindo, né? Começa muito bem agora, ajuda com 8,39% de alta. Olha, vale a pena prestar atenção na minha opinião, hein? BR-FS 13, lógico, estudar a empresa também. Tem uma linha de tendência de baixa bem distante. E só a busca pela LTB já traria grandes ganhos percentuais, tá? LocalWeb lá no 5,95, são 29 milhões de alugados e vem redução de alugados aqui em LocalWeb, hein? E aí ela volta brigando lá no 6,29, região de resistência, né? Mas não passa disso, tá bom? Então nós temos uma LocalWeb lá no fundo do poço e fazendo aqui talvez um piso, né? Ó, não rompeu mais mínima a partir de maio, tá? E aí vale a pena observar aí, ontem foi um dia de repique. Juro, ele seria bacana enxergar uma LocalWeb acima do 6,29. Por enquanto é bumbum na parede aí e esperar ver o que acontece, tá? Rap Vida lá no 604, são 103 milhões de alugados, alugados ali ainda meio estagnados. Vai pra lá, vai pra cá, não sabe muito pra onde vai. Tá meio perdido, né? A gente olha pra uma Rap V3, nós teremos aqui o ativo no 7,47 de alta, movendo bastante percentual. Mas cuidado, ainda está no fundo do poço, que a nova semanal deixou reversão, só que já dá pra considerar uma reversão bem sucedida, né? Agora, cuidado, de repente busco o 7,10 aqui, entrega um percentual de alta mais interessante e volta caindo, né? Está bem esticado pro fundo do poço, realmente, é na baixa que se compra. Tudo de Rap Vida e veja se faz sentido pra você, tá? VBBR3, nossa antiga BR, né? BRDT3, 16,36 de fechamento, 16,7 milhões de alugados, alugados bem no fundo do poço, porém, queda de qualquer maneira, tá? VBBR3, isso aqui é difícil até de lembrar, né? 3,14%, gráfico mensal no fundo do poço, acho que a gente já falou dela esses dias, inclusive, né? Porque ela caiu bastante aí, enfim, tá? Fundos do poço, estudia empresa e veja se faz sentido uma comprinha, mas eu não iria de VBBR não, tá? Eu acho que tem ativos mais interessantes. Olhando aqui o gráfico semanal, dá pra olhar essa LTBzinha aqui, talvez tenha uma comprinha aqui no repique, pelo menos esse último suporte como resistência, ou talvez até a própria LTB, que pode ser, sim, que coincida, tá? Pode ficar lateralizando aqui pra essa subidinha até a LTB, tá? De olho em VBBR aí pra quem tem interesse, mas por enquanto tá meio estranho esse ativo aqui, tá? Rompeu mínima de 2021, tem a mínima de 2020 lá no 13,21 chegando, cuidado com VBBR, tá? Nós temos VIA3 e Magalu, tá? Não vou entrar em grandes detalhes, que a gente já falou de VIA e Magalu lá no Bom Dia de Membros, tá? Agora, trabalho de posição e é confiar aí no grande varejo, né? VIA tem um leve acréscimo de aluguéis, Magalu tem uma redução de aluguéis, as duas vão pagar aí diferente seu marketplace, tem aí varejo pro longo prazo, muita paciência envolvida, porque elas estão apanhando a roda aí VIA e Magalu, tá bom? Obviamente por causa do cenário macro. E aí nós temos Eduque, no 12,42 são 23,7 milhões de alugados, redução de alugadas, porém pancada, né? Deixa eu abrir direito aqui, pancada no ativo, né? Tá indo lá pra uma região de suporte que é do 11,46 até o 9,24, tá? E só vem caindo aí, deixou Cogna aí até bonita na fita, né? Rompeu 2020, tá indo embora. Eu prefiro ir uma Cogna então, tá? Bem tranquilo aí, prefiro estar comprado incógnito e trabalhar posição incógnita do que olhar pra uma Eduque aqui no fundo do poço. Claro, esse 11,46 até o 9,24 pode ser uma boa região pra trabalhar de posição ou início de uma posição, mas cuidado que o setor de educação está sendo muito impactado também pelo seu cenário macro, beleza? Deixe o like, se inscreve e compartilha. Links na descrição, links no primeiro comentário, cupom na tela, vire membro. Daqui a pouco, bom dia, membros cripto. Amo vocês! Tchau, tchau.